O apego material nos afasta de nossa essência, só um minuto para eu te dizer isso. Levando a busca incensante por bens, status e poder, isso é o que afasta. A verdadeira felicidade reside, mora em cultivar valores, relacionamentos e experiências superficiais não funcionam, mas as significativas sim. Priorizando o ser sobre o ter, o ser está enraizado em qualidades intrínsecas como honestidade, compaixão e gratidão, encontrando realização na busca por ser um bom amigo, pai e profissional. Enquanto o ter, só pensando nele, se concentra em posses materiais e reconhecimento externo, e só isso não vai, não dá. Abraçar o ser nos conecta, nos liga com o que realmente importa, transcendendo as superficialidades, indo além. Equilibrar o ser e o ter é que é importante, é essencial. Integrando conquistas materiais com valores e propósitos de vida, para viver com autenticidade e significado. Bem melhor. Há um texto completo e também você vê mais nas nossas redes sociais e no nosso site e produtos. Obrigado e até o próximo minuto da sua atenção.